E as fontinhas não, de ferro? Muito difícil as pessoas assim, quando é caminhão assim, de ir, ou assim, né? É isso aí? Não tem nada. Falt, né? Uhum. É isso lá, né? nem ver de foda crua lá chega brilha acaba rindo aqui de noite sozinho eu fui lá só naquela hora que eu fui correndo né naquele dia que eu tava com medo não é de escutar uns barulhos aí do mato assim mas só as folhas então visou no bicho e aí e aí é lá na lata eu acho E aí é uma lata, uma latinha aqui, aquela aqui na frente dela, tem que ser bem, tem que fazer. Quem gosta de me ver cerveja, né? Já trouxe. Eita menina, ele só casando agora pelo lado aqui. O ar tinha de novo? Olha onde é que eles estão vindo Só que não é pouca não É o que? Um pé de pitambia, ué? Eu já não vou vir pra cá, não. Há muito tempo, então, é, eu vou tanto aí de pé de pitambia, ué. Um aqui, outro ali, outro lá com o lá, outro lá com o lá no final, ué. Valeu, é muito. É bom, ué. É bom. Passar o dia comendo também. Bem docinho. E? Passa o grampo. Cala cabelo. Só dá grampo aí, eu vou levar pra Isabela agora. Deixa eu levar pra mim. Eu não me lembro nem o teijurinho aqui em Serra. O dia que eles falam que eu não alacavando, eles acham que eu farra de ouro, né? É, deixa eu cortar. Eu não me lembro. Obrigado.